Eu lembro da época da Azubu, né, que eu fazia 8 horas de Overwatch por dia. E aí tinha 100 pessoas, velho. Ninguém via. Aí abria, sei lá, Date Ariane. Date Ariane, era ótimo. É, não tinha regra, não tinha regra. Ah, no rules, no rules. Aí você abria, Date Ariane. Não, Azubu era a terra de ninguém, velho. Ah, good old times, mano. Boas lives, boas lives lá. Esse meu boneco, ele tem muita mecânica, eu tô aprendendo ainda. Então talvez eu sofra no top. Tô sozinho no bot, coisa boa. Você vê que o time é de pró. Ah, isso que tá foda nesse jogo também. O que tem de maluco trollando as partidas? Todo MOBA de celular é assim. Os caras não têm muita noção do que eles estão fazendo. Não, todo Iron Man é assim, mano. Já pegou o Iron Man no time? Já. Todo Iron Man é os caras que ficam passando pelo mapa e se matando na sorri. Faz ideia do que tá fazendo. Não, cara, mas é muito engraçado isso. Porque eu comecei a jogar LOL e, tipo, todo mundo sabe o seu role bonitinho, o que fazer. Cara, você vai jogar MOBA de celular? O Arena of Valor mesmo, mano. Eu jogo Ranked no Arena of Valor e tem uns caras que, tipo, pega suporte e vai no top. Mano, é a coisa que mais tem, inclusive, né? É. Só dá dois top, ia descer no top. Nossa senhora. O top é a terra de ninguém dos MOBA de celular. O top é a terra de ninguém. E, cara, vou te falar, jogando o Arena of Valor, eu fiquei muito feliz de ver que o jogo tá muito bom. porque é a Tencent que tá fazendo Wild Rift, né? Sim. Mas a Tencent é top, né, mano? A Tencent é muito foda. É, eles são donos do mundo, né? É. Tem esse pequeno detalhe. Eles sabem o que estão fazendo. É, a Riot é deles, né? É, 50% é deles. Inclusive, eu tava lendo sobre isso. Eles tinham... A Riot deles fez um acordo com eles. Quando eles compraram... Compraram, que foi assim, ó, beleza. Vocês compram, mas vocês não vão fazer um LOL de celular. Tipo, a Riot não queria que o LOL chegasse nesse ponto e virar um game de celular. Só que, mano, o mercado cresceu muito, cara. É, né? Porque eles foram assim, né, mano? Pra que eu vou querer fazer um outro celular? Agora eu tô mais no... Imagina se o Arena of Valor já fosse... Porque o plano era esse, né? Tanto que o Arena of Valor tem Heroes que são idênticos aos do LOL. Não vai dar, não. Não vou conseguir pegar, corre. Mano, supe dando a cara, supe... Nossa senhora. Se eu tivesse avisado, eu teria virado o Mosca e colado nele. Vem cá, mano. Boa. Ei, olha quem tá aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Calma aí, que ele me estravou só. Por algum motivo, ele recuperou a vida. Ah, ele... Tá pequeno. Vai, 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 vai. Cuidado com o Hulk. Deixa ele pequeno. Não, ainda não. Só parece que é a partida do Platina só, mas eu não... Então, mas eu acho que é mesmo isso aí. Não tem não, mano. Ai, caralho. Vira a Mosca. Caralho, o Hulk tá na Jungle, hein? Morreu. Bem telíssimo, inclusive. Exclusive. Caralho, tamo tomo uma bela de uma surra. Tá dificinho, né? Ah, eu morri duas vezes por causa da torre, velho. Ah, morri. Nossa, fidei o Hulk, meu amigo. Puta, desnecessário. Já tá aí do base. Cuidadozinho. É. Olha que cagado, mano. Eu saí pro lado da torre, velho. O Hulk não sabe jogar, não. Só um Hulk, né? O Iago veio aqui no chat e falou, já joguei de Iron Man Support. Aí tá The Trolls. Ai, perdi minha skill, opo. Sempre o boneco, quando já tem dois mid picados. O terceiro pick mid é sempre o Iron Man. O cara baixa o jogo e fala, puta, eu gosto muito do Iron Man de ferro, vou pegar esse negócio aqui, ó. Esse trem aqui. Eu não tenho 80 personagens igual pra Tiff, mas eu joguei com a Mentis e a Mentis é um super iradíssimo, inclusive. É, ela é roubadíssima. Ai, mano. A mente dela é muito roubada. Nossa, o Hulk me anulou muito, velho. Peguei. Bom, matou, morreu. Nossa, que bicho rabudo da desgrama. Vai, cobra, Drizzy, cobra. Cobra, Zizinho. Nossa, faltou um. Morri pra ele, mas matei. É, morri, matou. Ai, morri três vezes pra torre, velho. Que demônio. Cara, eu achei a música que toca quando o Star-Lord tá andando, dançando, a coisa mais genérica do planeta. Ah, você achou? Muito genérica. Não, ela é legal, mas é genérica, tá ligado? Não remete a nenhuma música. Podia remeter a uma musiquinha do filme, né? Ah. Ah. Acredito nisso. Mano, o Hulk tá pé na cova aqui, Drizzy. É um pulo na lenda. Caralho, o Anjo é roubado, né, mano? Ele é forte. Então, os caras do high level, os diamantes, tava vendo as partidas recentes deles, eles são main Groot e Anjo. O Groot, eu sinto que ele tá muito injustiçado, porque a maioria das pessoas não sabe jogar com ele, e ele é bem quebrado, mano. Ele é bem forte, eles falam lá na lane. Ele é tão... Ele já healou, né? Já healou, healou, healou. Foi do base. Ele é igual ao Blitz do long. Eu vou ao base, Drizzy. Não vou ficar aqui, não. É, ele é o Blitão do long. Velho e Brokens. Mano, essa boneca... A Cloak Dagger me dá muito ódio, mano. Eu pensei porque sou doido boneco. Caralho, o Thiago falou que hackearam os dois canais do Rodil. Caralho, sério isso aí? Nossa, mano. Quem é Rodil? Não sei. Quem é Rodil que foi hackeado, gente? Não sei, mas agora eu fiquei até preocupado aqui. Só cuidado pra não sacanearem. Ué. Vai, heala, 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 essa arrombada. Heela. O anjo... Mano, o anjo tá 8 barra 2. Ele tá fio da daça. Ah, sério, mano? Acabei de... Eu solei ele e ela aqui. Não entrou mi skill, mano. Mas o anjo é um probleminha. Esse anjo vai ser o problema dessa partida. Meu amigo... O chatíssimo. Mano, ele tá jogando do shopping lá no 4G. E o lag desse jogo é muito mongol, que você não consegue andar, velho, por causa do lag. Ele laga o... Comando de um lugar. Mas é com você, meu querido. Brilha. Eu não mato, não. Ele tá muito tanque. Mano, tá foda. SETO! Mano, e esses... E esses meninos andando... Nossa senhora. Os meninos da jungle. É que o pantalhão negro tá ali. É um buff da jungle. É. Você pode pegar esse item matando o bicho da jungle. Se veio dali é porque o pantalhão negro tá ali. Bom, galera. É o seguinte. Pra matar o arcanjo... Vai ter que juntar uns 3 nele. Porque ele tá bufadaço. Eu tenho que juntar. Todo mundo no mix. Todo mundo no mix. Vou limpar o bot e vou subir. Eu vou descer, então. Se a mente não tivesse ali, eu até ia. Mano, mas ela vai voltar em mim. A mente não é essa mongoladinha. Eu fui. Sou louco. Eu cheguei a anjo. Vou chegar ultado. Morri, mas deixei os dois numa bosta. Eu matei. Matei a... O anjo tá aqui, ó. É, o anjo não morre, mano. O anjo não morre. É difícil. Ah, Paty, fica grande. Pisa nele, mano. Pisa nele! Caralhão! Não! Mas tive o 3. Aí não dá, não. É nem grande. O que tem de grande tem de bobo, né, mano? Entendi. Ele morreu? Puta merda, mano. Neutralizado. Caralho, 10 barra 18. Vamos vencer, vai. Vamos virar esse jogo. Rodilha, youtuber de LOL Man Jungle. I believe, porra! Eita, nice! Me solta, seu rombado. Esse ataque do Hulk dá muita raiva, né, mano? Quando ele te pega pela perninha, assim. Ah, que cu alado. Ah, não. Nem furando como eu morri pra você, hein. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Vai, tô vivo. Ai! Ai, corre! Mata aí. Vambora! Olha o pau comendo, olha o pau comendo. Olha o pau quebrando o pai. Eita, pau! Olha que tá puto. Vai, vou soltar os minions da Jungle aqui. Ai! Cara, eu nem esplorei a Jungle desse jogo ainda. Eu tava curtindo fazer mid, mano. Mas eu, Felipe, amei mid em qualquer MOBA. Ele não sabe andar no mapa, sabe pelo net. Só sabe apertar aqui. Mano, o Felipe não conhece. Ele joga LOL há dois anos. Ele não sabe nada além do meio do mapa. Ah, cara. Ele jogou de cogmaul comigo. Eu tô tentando... Eu tô tentando variar de herói agora, mano. É que eu só jogo de ADC. Eu só jogo de Jinx, Caitlyn. É Jinx, Caitlyn. Jogava de Ashe, mas larguei a Ashe. É, a única lane que eu nunca curti foi ADC, né? Eu gosto de ADC no LOLzinho. Minha Tristaninha... Nossa, eu gosto muito de ADC. Mas os caras tão comendo mid aqui. Se eu pular lá, eu vou morro. É, eu tô treinando... Eu comprei a Tristana ontem. Nós estamos tristando maravilhosos. Mas você começou a jogar LOL faz pouco tempo também? Esse ano, mano. Sério? Sério, eu não sabia. Faz uns seis meses, né? A gente começou fazendo os dois anos. Eu tô ligado. Eu lembro de vocês jogando. Até o Ratão jogava com vocês também. Sim. Ratão jogando era muito engraçado, velho. Mano, eu tô forte. A Suíde falou. A Jéssica é platina, né? No LOL. Tá bom, mano. É, então. Então a aula aí tá tranquila, né? Mano, ela é muito competitiva. É muito engraçado. Porque eu jogo pra me divertir. Mano, ela pistola de uma maneira. Ela vira um monstro jogando. Mas ela joga pra caralho, velho. Sério, é absurdo ver ela jogar. Eu acho mó da hora, velho. Eu queria muito saber jogar LOL bem. Porque olha... Eu acho um jogo bonito pra caralho. Não, LOL é muito foda, mano. Não tem essa muito de jogar o jogo bem, né, mano? É bom se divertir, velho. Se você se diverte já tá ótimo. Meu Deus, só tem o mundo aqui. Eu vou matar o Arcângel. Matei. Bora. Se conseguir fugir é nóis. Não, 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 não. Como se elevasse, eu vou errar. Errou. Ai, o Hulk me fode. O Hulk me fode. Meu amigo! Eu vou colocar eles pra cima de novo. Pula não, pula não, pula não. Dei dois stuns, socorro! E eu vim lá, eu tô voltando a matar todo mundo. Calibrão. Pede ser escarlate, escarlate, escarlate. Morre, porra. Vai, pega o Hulk. Caralho, tem uma pantera negra na partida. O Hulk tá me agarrando pelo pé. Morre, desgraça. Mano, eles teriam colocado esse skill do Hulk do Infinity War. Muito bom, né? Não, do primeiro Avengers. É, de jogar os caras. É muito bom, é muito bom. Mas eu fico muito chutado quando essa porra me bate, velho. Nossa, que raiva. A gente deu um Ace, não, né? Não. Não, porque o Arcângel tinha matado ele antes, ele não nasceu. Ai, fodeu. Deixa ele vir, deixa ele vir. Ó, eles tão vindo. Fui. Você é muito... Tem um range muito mais alto que nós. Deixei alguém pequeno ali, nem vi quem. Ah, e o negócio deles me deixou muito lento. Foda-se. Vou deixar ele... Ai, não deu. Mataram muito rápido. Mano, é muito ruim esse jogo. A gente foi muito bom, a gente foi morrendo um por um pros caras. É muito bom, né? O anjo tinha ulti, a gente tinha gastado em você. Pior que, mano, se eu combo a minha mosquinha, fico grande e piso nos caras, eu dou, tipo, sei lá, eu dou dois stuns e roubo vida, velho. Eu consigo levar qualquer dois caras, mas três fica foda. A mid vai cair, mano. Eu acho que eles dão um GG. Será? Uhum. Vão. Vão, eles têm uma catapa ali, ganharam. Foco, rookie, foco, rookie, foco. Linda. Ainda estamos lá aí. Tá chegando uma onda nova de minas, tem que limpar rápido. Tá. Bom, fechou. Puxa e mid agora. Tá faltando um herói deles. Não, mas eles não têm mais minas. Não dava mais pra dar Gigi, né? Eles vão ter super minas agora, só, né? É, a mente tá limpando. É. Só tem que cuidar pra não se matar agora, quando eles voltarem de divar eles, mano. É. Pra eles saírem da torre. Não, vai dar pra levar essa torre ainda e eles vão chegar, hein? Dá, dá torre não, do Nexus ali. Não dá IVA aquele Nexus, não. Dá muito dano. Já agarrou, mano. Ele fez tudo em mim. Ele jogou as três skills dele em mim. Delícia. Todo mundo travado no seu stun, hein? Deixei meu ult, pelo menos. É. Coisa boa, coisa boa. Mas é bom que eles tinham tudo pra mim. Ai, ai. Purei, tô recuadinho. Boa, time. Temos minions, temos catapa, dá pra bater GG. Dá pra virar isso aí, ó. Ó safada ali. A ult dela me comeu. Eu tava bom de vida. Hum, clássico. Como é que tá a situação? Dá? Dá, dá, né? Só bater no Nexus. Volta em trecho. Vá, 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 cá. GG. Uh! GG. Nossa. Foi tenso, só foi tenso. Eu confesso que tô nervoso. Foi impressionante demais, mano. Nossa Senhora. Gente, a gente ganhou. Mano, ficou com um de vida no Nexus. Você é louco, mano. O Nexus ficou uma merda, velho. Caralho, velho. Eu ia falar uma da minha skin, mano. Parece um Power Ranger, velho. É muito feia essa skin. É muito feia. É a única que os caras... Recolor verde, mano. Parece uma grama. Para. Você estava louco. They fight again, queridos. Eu tô no Lotus.